Saravá caros amigos e irmãos umbandistas que Oxalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou responsável pelo terreiro Senzala de Preto Velho da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? Ah, se inscrevam no canal, pessoal. Vai lá, se inscreva, ative o botãozinho todos. Para que todos os vídeos que subirem, vocês estiverem juntos conosco, nessa família Senzala de Preto Velho. O vídeo de hoje é Minhas Primeiras Experiências com Exu. É, rapaz, nossa, acho que eu nunca fiz um vídeo desse. As minhas primeiras experiências com Exu foram marcantes. Marcantes, meu Deus. Por quê, Gustavo? Pessoal, eu vou falar tudo o que eu falar nesse vídeo, é mediante ao que eu vivi, certo? E eu acredito que várias e várias pessoas que estão vendo esse vídeo vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Porque o problema é que quando você começa a incorporar Exu, você se acha o super-homem. Eu me achava o super-homem. Eu achava que eu era o cara, o fodão, eu era o bichão da goiaba, porque eu trabalhava com o Dranca Rua das Almas. Eu era o Jaspel, o Jiraya da Umbanda. Eu achava isso. Não, trabalho com o Dranca Rua das Almas não tem demanda que me pega. Trabalho com o Dranca Rua das Almas não tem macumba que me pega. E o papo lá em Aruanda. Hum? Todo mundo que conversava comigo, a primeira coisa que eu queria falar era sobre o Dranca Rua das Almas. Só que o problema não foi o Dranca Rua das Almas. O problema foi quando eu conheci, eu descobri que eu trabalhava com o Exu Lucifer. Aí piorou. Porque aí eu achei que eu era um cara. Falei, nossa senhora. Eu achava que o Exu Lucifer era o rei de todos os Exus. Nada mais é do que uma falante como qualquer outra. Eu achava que eu trabalhava com o príncipe dos Exus. Meu Deus do céu. O homem é brabo mesmo. O homem é o bicho da goiaba mesmo. E aí? Isso aí é uma pessoa imaturo. Eu era literalmente imaturo. Não sabia o que estava fazendo. Não tinha respeito com o plano espiritual. Porque quantas e quantas vezes já aconteceu de eu sair bêbado do Ajira. Eu lembro como se fosse hoje. E foi o Exu Lucifer que fez isso. Saí bêbado que eu saí chamando o Urubu de meu louro. Eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha ganhado a garrafa de uísque. E eu peguei aquela garrafa de uísque. Lembrando que eu sou médium consciente. Morava numa outra casa. Não era aqui. E eu peguei essa garrafa de uísque. Incorporo ele. E estou lá bebendo. Vai bebendo no bico. E ele não é chegado a beber isso. Ele bebe muito pouco. E eu estou lá. Mas enquanto eu estava incorporado com ele. Meu Deus. Chega uma hora que veio na minha cabeça. Para. Eu parei? Não. Achei que era o bonzão. Achei que era o pá. Podia fazer o que quisesse. Estava incorporado. Eu era o bicho para incorporar. Ninguém me brecava. E assim foi. Está bom então. Bebi. Passei daqui não. Bebi. Bebi mais uns quatro golão bruto mesmo. No bico da garrafa. Atendeu todo mundo bem rapaz. Bem. Tranquilo. Zero. A hora que esse homem subiu. Hum. Eu tinha que sair aparcando na parede. Para mim chegar no quarto. Deu trabalho. Quando eu deitei na cama. Fez assim. Falei. O que é isso? Ele falou. Para você aprender. A respeitar. O meu nome e espiritualidade. Isso é para você aprender. Se você tivesse parado de beber. A hora que eu falei. Não tinha acontecido isso. Ei. Eu levei simplesmente o tanto de bebida. Que eu consumi. O resto você quer com as consequências. Aprenda. A respeitar a espiritualidade. Não precisou de mais. Depois daquilo eu aprendi. Virar homem. Trabalhar com o espírito da forma correta. Largar a mão de ser moleque. Porque até naquele momento. Eu era uma criança. Era um moleque. Gostava de chamar a atenção do terreiro. Estou falando de mim. Gustavo. Por quê? Porque eu incorporava ele muitas vezes. Ou vocês nunca passaram por isso? Não. Se vocês é um bichão. Beleza. Mas não foi nenhuma nem duas vezes que eu estava incorporado aqui. Tinha um relógio na parede. E eu estava ali. Só mosquitando a hora. Doido para ir para o forró depois. Não. Mas você fala. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Muitas pessoas passam por isso. Ou você quer falar para mim que você está incorporado. Você não consegue ver a hora. Ah. Pelo amor de Deus. Você está incorporado. Você não consegue ver a hora. Você quer falar para mim que você está incorporado. Se for com o seu preto velho. Você não sabe que hora é que é. Ah. Vai dar um de bocô agora. Ah. Não. Meu preto velho não sabe contar dinheiro. Meu preto velho não sabe ver a hora. Meu preto velho não sabe o que é moeda. É tonto. Está bom o que é tonto. A tua consciência está ali vinculada com aquilo. Então larga a mão de conversa fiada. Viu. E eu passei por isso mesmo. E existe nos dias atuais. Várias pessoas que passam por essa mesma situação que eu vivi. Você entendeu. Só que eu quando comecei na Umbanda. Infelizmente eu não tinha pessoas para me orientar. Hoje a situação mudou. Eu tomei muita cacetada. Eu falo da espiritualidade. Você entendeu. Eu falo da espiritualidade em si. Não é que espírito me bateu não. Tomar cacetada da vida. Não andar da forma que precisava. Por eu ser um inconsequente. Por eu ser um moleque. Por eu não ter responsabilidade do jeito que precisava. Então você só aprende a ter responsabilidade aí do terreiro. Entender que aquilo ali é uma coisa sagrada. Que a bebida que os teus guias vão consumir. Ele só vai levar o que precisar. O resto vai deixar com você. Quando você aprender ter vergonha na cara. Que é isso que eu precisei de aprender. Ter vergonha na cara e largar a mão de ser moleque. Porque está sujando o nome da religião. E o pior de tudo. Se alguém fosse falar alguma coisa. Ainda falava que não estava. Entendeu. Isso aí é comigo que eu estou falando. É o que eu passei. E hoje eu faço. Mas graças a Deus foi muito pouco tempo que eu fiz essas cagadas. Porque eu nunca tive aquela pegada de falar que eu tenho um pai. Eu tenho uma mãe para me orientar. Hoje as pessoas têm. Se eu tivesse um pai de santo. Uma mãe de santo para me orientar desde o começo. Não só o pai Joaquim de Aruanda e o Exo Lucifer. As coisas teriam sido diferentes. Agora existem hoje pessoas e pessoas. Que tem pai. Que tem mãe. Que ensina a coisa certa. E o cara ainda faz cagada. Esse que é o X da questão. E é justamente por isso. Que muitas vezes eu não monto terreiro. Porque eu sou regime militar. Certo é certo. Errado é errado. Não tem meia conversa. E quem gostar bem. Quem não gostar que se lasca. A porta da rua é o servinte da casa. Pronto. Não tem conversa. Para mim eu achei que ia fazer um vídeo tranquilo. Mas não tem jeito não. Isso aqui é a minha origem. Você entendeu. Porque eu lembro. Do tanto de cagada que eu fiz no começo. De incorporar e achar que era o rei. Eu sou o rei. Que rei. Tanto é que. Exo Lucifer só vem no meu corpo. Firme depois de um ano. Antigamente ele não vinha como Exo de frente. Sou Trangarrusque vinha. Depois ele me explicou. Que ele falou o seguinte. Se eu viesse como Exo de frente no começo. Eu ia te atrapalhar. Porque você estava sendo movido só pelo nome. Eu sou Exo como qualquer outro. Não faço nada mais que os outros. E é verdade. É só o nome. Está falando de que ele carrega. Não tem nada mais. Eu não vejo ele abolido. Mas feio nem porcaria nenhuma. Ele tem as qualidades dele como qualquer Exo tem. Você entendeu. Não adianta você ter uma carreta 540 cavalos. E você for um Fusca. Porque se você não saber trabalhar. Se você for uma pessoa inconsequente. Se você for uma pessoa indisciplinada. Você é um Fusca para a espiritualidade. Você não serve. Você não serve. Pronto. Vai fazer o que? Vai falar o que? O que você tem que falar? O Fusca tem responsabilidade. E muitas vezes eu via que eu não era um bom aparelho para a espiritualidade. Porque era moleque. Porque era moleque. Terreiro. Terreiro de Umbanda. Umbanda é religião séria para a pessoa séria. É assim que funcionam as coisas. Moleque vem em Umbanda para tomar passe. Você entendeu? Criança. Vem em Umbanda para tomar passe. É isso. Criança não é lugar. Terreiro não é lugar de criança. Todas as pessoas para entrar no terreiro tem que ter mais de 18 anos. Não tem? Pois então. Por isso. Só que infelizmente quando eu comecei eu ainda era um moleque. Porque se eu tivesse vergonha na minha cara. E eu não tinha feito certas coisas. É por isso que muitos terreiros começam nos dias atuais. E o pai disse não pode falar nada. Porque está cheio de moleque. Pessoa que você tem que falar 300 mil vezes para melhorar. Eu falo isso. E falo de mim mesmo. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. E chega e me meter a bota. Porque é desse jeito que você está falando para as pessoas. As cagadas que você já fez. Que de repente a pessoa toma um brilho na cara. E muda certas atitudes. Que possa vir a estar fazendo de errado. Se por acaso alguém de vocês que estão vendo esse vídeo. Já faz isso. Para agora. Porque a espiritualidade cobra. Cobra. Claro que cobra. Porque você está sujando o nome da Umbanda. Você está sujando o nome de Caboclo. Das Sete Cruzilhadas. De Pai Antônio. De Orixá Malê. De Jesus Cristo. Está sujando o nome de todo mundo. E está sujando o nome do seu terreiro. Está sujando o nome do seu pai de santo. Está sujando o nome da pão toda. Porque não tem vergonha na cara. É assim que funciona. E aquele negócio. Não tem essa conversa piada de negro. Falar assim. O meu Exu que me controla uma coisa ou outra. Se o Exu não te controla é porcaria nenhuma. Quem controla é você. Você que controla. E esse negócio também. De essa conversa piada. Ah, eu tenho que doutrinar meu Exu. O que eu estou treinando teu Exu? Está doutrinando o que, rapaz? Você está ficando louco? Como que você doutrina o Exu? Se o Exu tem que ter mais evolução do que você. Para vir aqui no plano de terreno. Acorda, rapaz. Acorda. Vai estudar. O que está faltando hoje. É negro estudar. E aprender. E lagar muito. Falar cagada. Que Deus abençoe vocês. Saravá, caras amigas de irmãos Umbandista. Quem gostou do vídeo. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal.